Música Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E hoje como vocês já podem ver aí mais uma vez Eu estou aqui com essa SW4 aí do estado aí de São Paulo mano Então já bora entrar aqui para estar iniciando nosso patrulhamento galera Então desde já eu já peço a você para estar deixando aquele like aí Se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Vamos ativar o nosso rádio aqui para a gente ficar aqui a PQRV do Popom E ficar no aguarde aí da nossa primeira QRU mano Se você não viu o último vídeo o link dele vai estar aí na descrição Então confere lá mano que tá top Opa E esses dois caras aqui no trânsito aqui ó Ó, vou abordar esse maluco ali mano Vou abordar esse cara aqui, esse cara tá meio que suspeito Deixa eu dar o sinal para ele encostar aí Vamos ver se ele vai acatar a ordem e vai encostar Preciso que você encoste no lugar melhor maluco Sem bater no carro dos outros aí ó Bora Vou abordar ele aqui, checar a placa Checar os documentos do veículo Para ver se tá tudo ok né Que esse cara parece que ficou meio Que sei lá Nervoso com a presença aí da polícia É um cara É uma mulher galera É uma mulher ó É uma moça aqui como vocês podem ver É... bom dia minha senhora, tudo bem? É... carteira de identidade... carteira de habilitação e os documentos do veículo Vamos pegar aqui galera O nome dela é... o nome dela é Marcos Carter Isso é uma mulher Vai entender né Marcos Carter, isso é porque é uma mulher A licença dela é válida galera Não tem nenhum mandato de busca e apreensão É... no nome dessa moça não Não tem nada de legal com o nome dela A ficha dela tá limpa Agora vamos checar aí A placa do veículo galera Para ver se tá tudo ok Entendeu? Se tá tudo ok Com a placa do veículo Se tiver tudo ok eu vou liberar ele Depois que eu fazer uma busca ali no porta-malas Ó, o veículo é um oráculo 2008 Né? Tá no nome dela né O dele, sei lá Não sei como que eu posso dizer E deixa eu... Eu vou... abre o capô aí Aí galera, vamos olhar aqui no capô Para ver se a gente encontra algo de legal Aqui no capô do veículo dela Não, aqui não tem nada O porta-malas, por favor Moça, abre o porta-malas aí do seu veículo Vamos buscar... olhar aqui no porta-malas galera E parece que também não tem nada aqui no porta-malas É, não tem nada Eita, foi mal aí maluco Vou só dar uma... Pode ir moça, pode seguir sua viagem E ter um bom dia, ok? Aí galera, já liberamos ela Ó, e parece que uma loja de roupas galera Está sendo roubada aqui nesse exato momento Vamos ir aí em código 3 Cara, eu preciso dar uma rézinha aqui Os caminhões estão parados aqui um tempão Na hora que eu preciso sair Ele também vai sair, cara Vamos ir aí em código 3 Até a localidade aí da loja de roupas Que está sendo roubada aí Possivelmente né A gente ainda não sabe se é um trote Mas vamos aí em código 3 Com a serene do giroflex ligado galera É por aqui ó E parece que não é uma loja de roupas não mano Não sei É aqui ó Não, é a loja de roupas sim cara A loja de roupas está sendo roubada Deixa eu entrar aqui Vou ir com cautela mano Cadê, cadê? Aparentemente eu não estou vendo ninguém aqui não Deixa eu entrar aqui na loja Bom dia meu senhor O que que está acontecendo aí? Ah, é pra mim conversar ali ó Com segurança da loja galera Bom dia meu senhor Tudo bem? O que que está acontecendo aí? É, ele está falando aqui galera Que esse indivíduo tentou assaltar a loja Entendeu? Para esconder alguns Algumas coisas aqui da loja Entendeu? No valor de 133 dólares Aí ele conseguiu pegar o cara O cara lá está Tenta explicar ó Falando que não foi ele Entenderam errado Entendeu? Que ele ia pagar E não sei cara O que eu posso fazer É prender ele Ele está pedindo uma chance? Não meu filho A gente não tem essa de chance não Ok? Só coloca as mãos para trás aí Que você está preso Vamos, vamos Vamos colocando as mãos para trás aí Vamos maluco Eita ferro velho Não, isso aqui já deu por encerrado Maluco Coloca as mãos para trás aí Isso garoto Você está preso Vou te levar até o DP mais próximo Para você estar passando uns dias Pode ficar tranquilo aí Que esse daqui não vai aparecer aqui mais não Ok? Senhor proprietário Segurança Passar bem Vambora galera Entra aqui ô vagabundo Então seu negócio é roubar lojas né? Por que que você não vai arrumar um serviço? Entra aí Aí Beleza galera Agora a gente já pode estar levando ele Até a delegacia mais próxima mano Deixa eu deixar só o giroflex ligado aqui Para ver que a gente está com Um indivíduo aqui dentro né? Um indivíduo É Eita Nossa Eles não param mano E a gente está com o giroflex ligado Vocês viram né? Mas está tranquilo Vamos lá levar esse cara aí E já voltar mano Para a gente partir para a próxima Para a próxima chamada aqui ó Vou passar aqui Dirijo muito bem né galera Dirijo demais Esse é o Oceano 1 Nós podemos conseguir Oceano 1 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 Que é confortável Que é confortável Tem colchões Eu vou deixar você nessa primeira aqui ó Que eu creio que você vai ficar mais confortável nela Entra aí Anda Isso garoto Pode ficar Pode ficar Não xinga não rapaz Xinga não aí ó Agora dorme aí seu otário Olha lá galera Dormiu de conchinha lá Todo encolhidinho Vai dormir bonitinho cara Pode falar Vamos lá continuar com o nosso patrulhamento galera 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 recebi um chamado Que tem uma pessoa sendo atacada por aqui mano Vamos ir aí em código 3 ó É nessa Nesse local aqui ó Que a gente recebeu a denúncia Vamos aí aqui o mais rápido possível Pra gente tá tentando Aqui Olha o maluco aqui batendo na mulher cara Olha o 22 aqui batendo na mulher Ô ô vagabundo Bate de mulher não rapaz Bate de mim seu vagabundo Safado Dorme aí agora ó Ô galera vamos solicitar aqui uma ambulância Pra tá vindo socorrer essa pessoa aqui Que parece que desmaiou E tá sangrando muito galera Ó sal muito sangue aqui dessa pessoa Vou chamar duas ambulâncias Eita Sem querer galera Ninguém viu nada Entendeu Aqui ó Agora esse vagabundo aqui Ele tem que apanhar ó Esse safado Deixa as ambulâncias chegarem aí Pra tá socorrendo ele Entendeu Eita galera Parece que a vítima morreu mano Não vamos deixar aí Socorrer eles primeiro né galera Socorrer os dois Socorrer a vítima e o cara ali Se a vítima levantar tudo bem Agora se o cara levantar mano Ele vai ser preso Eu vou levar ele pra um local aí Eu vou dar um trato nele Safado Vagabundo Fica batendo e mulher rapaz Quero ver se ele vai conseguir levantar É galera Parece que não teve jeito Parece que os dois indivíduos morreram aqui Opa Essa que a pessoa errada levantou né Coloca as mãos pra cima E deita no chão Deita no chão vagabundo Deita no chão Anda rapaz Deita no chão Safado Vou te mostrar você Como que você bate em mulher agora Ah mas eu vou te mostrar Vem aqui seu safado Vem aqui ó Matou a mulher cara Ele matou a mulher Você sabe que você vai pedir desculpa pra ela Você sabe que você vai pedir desculpa pra ela né Entra aí nessa viatura Entra aqui na viatura rapaz Entra aí viado Maluco do céu Esse cara tá querendo apanhar Esse cara tá querendo apanhar Esse cara tá querendo apanhar Esse cara eu vou mostrar ele como que faz Viado safado Nossa você dá sorte que eu sou muito ruim de mira Ajoelha aí Ajoelha aí Anda Ajoelha aí Vamos solicitar aqui galera Uma viatura pra tá levando ele Porque eu não vou levar esse cara mais não mano Vou levar esse cara mais não Tá louco Vamos solicitar aqui só os médicos legítimos Pra tá vindo buscar o corpo daquela moça Que não pode ficar ali Que safado aqui Matou ó Ele vai vir Lá ele vai ir Você tá lascado cara Você tá lascado Sai daí agora que eu não vou te levar também não Sai daí maluco Então beleza Deixa ele aqui não tem problema não Eu creio que ele vai sumir galera Ele não vai ficar aqui dentro da viatura não A gente recebeu um chamado aqui Que tem um caminhão mano Que tá em fuga galera E a gente precisa ir Recuperar esse caminhão Não sei de que se trata esse caminhão Ao certo Entendeu Mas vamos lá Que a gente vai tentar recuperar ele E dá um Ah o cara desceu A viatura vai levar ele E deixou a porta aberta ainda Esse viado Mas tá ok Vamos que vamos galera Aqui ó Esse caminhão É um caminhão de lixo mano Ah a polícia já pegou ele aqui Era uma mulher galera Que tinha roubado o caminhão de lixo Então tá tudo ok mano A gente pode continuar com o nosso patrulhamento Aqui em Los Santos Pessoal tem um policial aqui solicitando ajuda mano Vamos ir aí o mais rápido possível Entendeu Vamos ligar aqui a sirene Pra gente tá conseguindo avançar com uma certa brevidade cara Porque caraca moleque Parece que o cara O policial está em acuro galera Foi isso que ele disse Quando ele pediu ajuda Que ele tá precisando urgentemente de ajuda Então a gente vai pra lá No código 3 aí O mais rápido possível Eita Vai tá tentando auxiliar esse policial aí A gente ainda não sabe do que se trata Mas com certeza é algum confronto com bandidos cara Nossa olha como que tá essa área aqui galera Aqui a gente não vai conseguir passar não cara Sobe aí Sobe aí Vai 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 Tá lá na frente galera ó Olha lá o cara lá ó Então o bandido e o policial mano A gente vai saber agora o que que tá acontecendo Eita mano O policial está ferido galera O policial está ferido cara O policial está ferido galera Deixa eu solicitar aqui Ambulância pra tá vindo socorrer ele Já solicitei as ambulâncias Agora esse safado aqui Ele vai fugir não mano Eu vou atrás dele Eu vou pegar Vou pegar esse vagabundo cara Ele tá achando que ele vai fugir Ele tá muito enganado As ambulâncias já foram solicitadas aí Pra tá socorrendo o policial Sai moça Sai Ah vagabundo Vai 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 Agora agora Errei o tiro na perna Olha lá acertamos a perna dele galera Acertamos a perna dele Já era pra ele Opa ele tá armado Larga a arma Larga a arma Safada Deixa eu recolher essa arma dele aqui galera Aí Vagabundo safado aí ó Deita no chão maluco Anda logo Cara a gente ainda não sabe O que que aconteceu com o policial Só sei que o policial carriu lá mano O policial tá muito ferido Agora esse maluco aqui vai pagar Já pegamos ele aqui galera Safado Vagabundo mesmo né Beleza galera Vamos voltar Eita Nossa achei que ele ia ser atropelado agora Ali é só uma unidade de remoção Vim buscar o indivíduo Entendeu E galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal E deixando o like aí Pra tá fortalecendo mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Ó galera Parece que o policial levantou Ele tá andando aqui ó Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui